E aí pessoal, boa tarde, quase boa noite, fazendo um vídeo para vocês pessoal do meu sisteminha mais antigo. O sisteminha aqui está quase para completar dois anos de funcionamento e olha só que beleza, trabalhando, fiz uma manutenção nele não faz muito tempo, mas coloquei uma guia de Tecnil ali, tipo umas arruelas de Tecnil para fazer de guia do eixo, para vocês verem ali, dá excelente resultado. E aqui está o sistema, gente, esse carneiro hidráulico ele faz retorno, ele não leva água a muita distância, ele leva água a 60 metros, mais ou menos uns 3 metros de altura só. Aqui ele tem um desnível de 1,20 metros, 1,20 metros de desnível para acionar ele e ele funciona muito bem como reposição de água para a alimentação do primeiro carneiro hidráulico que tem. Então o que ele faz? Ele tem uma função específica de tornar a captação do carneiro hidráulico mais volumosa, para você ter um volume a mais para funcionamento. A gente sempre está filmando os vídeos assim, às vezes um pouco dá certo uma repetida pessoal, mas é porque sempre tem alguém novo para estar vendo os vídeos aí. Então aqui pessoal, aqui está o carneiro hidráulico, que esse carneiro hidráulico aqui não, esse daqui ele leva água a 400 metros daqui e uma altura de uns 8 metros de altura. 8 metros, 10 metros também de altura. Esse aqui já, já, aqui pessoal, está onde que a água cai por aquele outro carneiro que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo. Que aqui é a captação daquele outro carneiro. Aqui está o carneiro trabalhando. Aquelas válvulas feitas em luva de ferro galvanizado. Olha só para vocês verem. Uma água, pensa numa água boa pessoal. Olha só a válvula trabalhando aqui, beleza? Muito bom o funcionamento. Deixa eu colocar ela aqui. Senão acaba parando lá embaixo. E aqui, ela trabalhando ali dentro. Pessoal, esse carneiro hidráulico e esse daqui, eu vou falar para vocês pessoal, esse daqui trabalha, hein? A manutenção dele é, eu fiz uma manutenção que eu troquei o eixo e troquei a borrachinha dele. Nesse quase um ano, mais de um ano e meio trabalhando. Então pessoal, para vocês verem que o resultado é excelente. Troquei a câmara de ar também. Como eu venho aqui uma vez por semana, acabei colocando uma câmara de ar grande. Porque aqui estava dando um pouco de acúmulo de água dentro do tubo. Estava enchendo. Aí o carneiro hidráulico ficava fraco. Aí eu peguei, coloquei esse tubo maior. Aí praticamente, é trabalho aí, três, quatro meses sem ter que esgotar ele. Só de ter trocado a câmara. Né? Esse carneiro, a base dele é de três quartos. A válvula é feita no corpo de uma luva de uma e meia. E como eu disse para vocês, agora esse carneiro aqui, lá da nascente até ele aqui, você tem quase dois metros de desnível. Um metro e oitenta, mais ou menos, de desnível. Então, ele tem um desnível um pouco melhor do que os carneiros que tem no rio. Carneiro grande. Só que assim, esse desnível aqui é o melhor desnível que eu tenho em questão de aceleração de água. Por quê? Porque o percurso inteiro, o cano vem descendo em... Ele vem no percurso descendo, numa aceleração constante. Então, a hora que ele chega lá na válvula do carneiro hidráulico, ele dá uma pressão assim, mas muito forte, pessoal. Muito forte. Não deixa eu estar subindo aqui. Esse aqui é o meu sistema mais antigo, só que é um carneiro hidráulico pequeno. Só que assim, em questão de... Vamos supor assim... Ele é o carneiro hidráulico mais útil que a gente tem. Por quê? Porque ele leva água para a gente consumir. Então, ele é fundamental para a gente... Principalmente na época da estiagem. E aqui está a captação dele, pessoal. Captação do carneiro hidráulico. Aqui tem uma nascente. Já fiz alguns vídeos a respeito. E essa nascente está aqui atrás, aqui do... Dessa parede de concreto. Como eu disse para vocês, pessoal. Aquele primeiro carneiro hidráulico do vídeo, ele joga água aqui de volta. Deixa eu arrancar aqui para vocês verem. Olha só o tanto de água que ele joga. Pessoal, às vezes você fala... Ah, não é muito. Não é muito, mas ele está trabalhando bem devagar. E... E aqui é o ladrão, né? Só de eu tirar ele, você pode ver que... Praticamente, ele é o ladrão. Sabe? Ele que mantém o nível da água constante. Só de eu ter tirado ele, olha como é que aqui... Praticamente, já está quase secando. Por que isso aí? Porque esse carneiro hidráulico aqui, ele precisa... Ele está consumindo além do que a nascente oferece. Mas como ele tem aquele outro carneiro hidráulico abaixo, devolvendo água aqui em cima... Então, você tem esse resultado aí. Você consegue utilizar ele mandando água, né? Mandando uma quantidade de água considerável. Então, é isso aí, pessoal. Olha aí para vocês verem como é que é. A captação. Ali o cano de 50 milímetros que desce aqui, né? 1,80m de queda até o carneiro. Carneiro de 3 quartos. E aí, depois ele sobe por mangueira de meia, 400m. Deixa eu sair aqui fora do mato. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos apenas onde que essa água está indo. Se fosse em linha reta, pessoal, não daria esses 400m. Mas ele faz uma curva para ele ficar com a mangueira dentro do mato e não passar no meio da plantação, né? Porque sempre está passando maquinário, então ela não pode ficar no meio da plantação. Aqui, pessoal, estou saindo no meio da plantação de amendoim, pessoal. A coisa mais linda, né? Ano passado também plantaram, esse ano. Olha que beleza. Graças a Deus, está bem bonito o amendoim aqui. E, pessoal, esse carneiro hidráulico, ele está levando água. Tem essa moita de bambu aqui, ó. Ele leva água lá naquela moita, mais ou menos, na reta daquela moita, lá em cima, ó. É uma distância considerável. Ainda mais que ele faz uma curva aqui, sobe lá naquela beirada e vai embora. Pessoal, muito funcional esse carneiro hidráulico. Ele... Esse carneiro hidráulico é o único carneiro hidráulico que eu tenho de PVC, esses dois pequenos. Por quê? Porque o carneiro hidráulico de PVC, em outros locais que eu instalei, pessoal, ele deu muito problema de quebrar a peça. Quebrar, principalmente, os T. Os T não conseguem, não resistem à pressão. É aquela batida seguida, seguida. É muita pressão aquilo ali. Então, em locais onde você tem muito desnível, passou de dois metros, dois metros e meio, ou mais, pessoal, o carneiro de PVC não vai suportar a pressão. Não vai. É melhor vocês partirem para conexões de ferro galvonizado. Até porque hoje o ferro galvonizado, hoje, ele praticamente, ele está em algumas peças, está até mais barato. Eu mesmo, esses tempos atrás, andei comprando umas peças lá, na loja que eu sempre compro, e tem algumas peças de ferro galvonizado que é mais barato que é de PVC. Então, uma pela outra, pessoal, compensa comprar conexões de ferro galvonizado, principalmente se você pretende não ter dor de cabeça futuramente. E é isso aí, pessoal. Vou finalizando aí com essa visão aqui, olha que beleza. Terra limpinha, né? Precisando de uma chuvinha, né? Mas, deu uma chuva aqui esses dias atrás, mas foi pouca. Grande abraço, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe. E é isso aí, pessoal. Vamos divulgar o carneiro hidráulico.